Olá pessoal, tudo jóia, Leonel por aqui, hoje um vidinho diferente né, o pessoal que está acostumado com o canal aí, a gente fala bastante aí de ADPX, mic de ganho né, coplador de antena, enfim, hoje a gente fala um pouquinho sobre potência né, essa daqui é uma Mark Audio, é uma MK 2.0 hein, confesso a vocês que pensa num trabalhão, rapaz, essa deu trabalho né, porque eu vou dizer para vocês, o funcionamento dessa potência é diferente de uma potência comum, vocês vão notar em alguns modelos de potência, que ela tem um dissipador né, e ela tem aqui a placa, os transistores, um pré-amplificador e só, essa daqui, ela tem a função bridge, ela é estéreo, mono e bridge, estéreo é os dois canais normal, mono, o que eu aplico num canal sai no outro tá, ela põe em paralelas as entradas, as entradas tá, não a saída, a entrada, então não preciso ligar dois cabos né, quando eu for por exemplo usar para tocar grave uma potência dessa, eu jogo mono, jogo um cabo aqui, põe ela em mono, beleza, e ela tem a função bridge, quando você põe nessa função bridge, é, eu tenho esses dois circuitos integrados aqui, mais um amplificador operacional, eles vão pegar e vão fazer o seguinte, um deles vai inverter a fase do sinal de áudio, tá, vão inverter a senoide, pra que, é, e o que que acontece, quando eu ponho a função bridge, o sinal entra normal aqui, num canal, e no outro canal ele entra invertido, e aí a caixa, eu ligo positivo da caixa num positivo, e o negativo da caixa no outro positivo, tá lá a função bridge ó, tá vendo, então aí eu tenho dois mil watts desligado numa saída mono, né, igual aquelas potências da Stetson, da Tarampis, né, que usa em carro, né, uma saída mono, tá, imagina esses dois blocos amplificador numa saída só, então, é por isso que, é, você consegue bem mais potência, apenas com um amplificador somente, lógico que você tem que respeitar a impedância, tá, deixa eu ver se aqui ela ela marca, pessoal, aqui ó, dois ohms séries, tá, então eu tenho que ligar aqui uma carga que totaliza uma impedância de, no mínimo, tá, dois ohms, pra baixo disso eu não posso utilizar, por quê? o bloco amplificador não suporta menos que dois ohms, aí vocês vão falar, nossa Leonel, mas tem um monte de transistor aqui, aí é que tá a sacada, como é que essa potência consegue fornecer um nível de watts, né, tão alto, aqui tá o detalhe, ó, uma potência dessa, por exemplo, a Mark Audio 5.0, ela já tem mais dois transistor aqui, ó, tá, aqui, o que que acontece, esses dois aqui, vocês vão notar, ó, um fio branco entra aqui e outro fio branco entra aqui, num coletor e no outro coletor, esses dois aqui são da fonte, gente, mas como assim, Leonel, essa potência, ela trabalha com 50 volts aqui e com 90 volts aqui, então até um certo volume, é, eu tô trabalhando aqui na tensão de 50 volts, ela tá amplificando normal, aí eu quero dar mais potência, dar mais volume, vai chegar num ponto que, que que acontece, esse transistor aqui, ele aciona, ele entra em condução e aí começa a alimentar o PA, o PA aqui, ó, essa parte é o PA, começa a alimentar com 90 volts, eu quase que dobro a potência do amplificador, tá, então, é, isso, isso tá sendo muito utilizado, é, nos amplificadores mais novos, maioria das marcas, tá, pessoal, a maioria das marcas aí, já estão adotando esse sistema, então, quando vocês notarem, de repente, você tem um amplificador desse, ou você faz manutenção no amplificador desse, vocês notarem aqui, dois, é, dois cabos de alimentação, né, um com uma tensão um pouco mais baixa, um com uma tensão mais alta, pode ter certeza que ela tá trabalhando com dois níveis de tensão, tá, então, até um determinado volume, ela trabalha com a tensão nominal e acima de um volume, acima de uma potência em watts, ela vai entrar em condução aqui, e vocês vão notar, ó, é, aqui é um fio um pouquinho mais grosso, tá, aqui deve ser um fio 4 milímetro e aqui é um fio 2,5, ah, mas então aqui é mais fino? É mais fino porque a tensão é mais alta, se a tensão é mais alta, a corrente é mais baixa, tá, jóia? Então, é, vocês vão notar que o amplificador trabalha com dois níveis de tensão, tá, muito importante, tem que tá, é, quando você for fazer uma manutenção no amplificador desse, tira os transistores aqui e mede, tá, se eles não estão em curto e se eles não estão abertos, por quê? No momento que ela entra no segundo estágio dela, né, ela tem que tá com os dois transistores bons aqui, né, não adianta eu abrir 90 num e no outro eu não abrir 90, é, esse, esse transistor aqui que tá com 90 acionado e o outro tá aberto, esse daqui vai superaquecer, né, então, é, o ideal é testar, tá, foi tirado aqui todos os transistores, todos os componentes ativos, né, os transistores foram testados individualmente e o que aconteceu? Essa potência, ela chegou, ela tava com, é, sem amplificação, ela não tava amplificando e ela, a hora que eu aumentava o volume aqui na entrada, é, ela raspava, ela dava um chiadinho, né, é, eu liguei na lâmpada série, tá, pessoal, tá aqui na lâmpada série, é, não tinha curto, então assim, aparentemente o PA não tinha curto, o que que eu fiz? Eu comecei a testar alguns componentes ativos, né, tirei a placa, solta todos os parafusos aqui, tirei a placa fora e fui testando transistor por transistor, tá, é um trabalho minucioso, tem que ir tirando um por um, testando, os transistores estavam bons, aí, aí o negócio fica diferente, pessoal, aí tem que testar os resistores, tá, algum resistor aqui, né, pode ter aberto, enfim, aí eu comecei a testar e achei esses dois aqui, ó, dá uma olhada, dois resistorzinhos para uma potência desse tamanho, tá, ela é grande, tá, pessoal, o transformador dela é duplo, potência muito boa, é, confesso que é um modelo diferente, eu estava habituado ali com as potências tradicionais, né, entram normalmente 45, né, mais 45 menos 45, mais 50 menos 50, mais 60 menos 60, e aí, de repente, eu deparei com uma, com uma potência desse, desse modelo, eu fiquei um pouco curioso, né, comecei a dar uma pesquisada a respeito, e aí, é, depois de um, de um certo tempo ali, né, algumas pesquisas, alguns, ah, manuais, enfim, conversando com algumas pessoas, é, eu entendi o funcionamento dela, né, ela trabalha em um determinado estágio, até um volume, ela trabalha em um estágio, e acima desse volume entra o segundo nível de tensão, isso trabalha, pessoal, é, é, vamos dizer assim, gradativo, tá, eu não abro 90 volts de uma vez, então, não dá aquela pancada no falante, tá, ele vai abrindo, conforme eu vou exigindo ali do volume dela, né, se eu tiver ligado numa mesa de som, conforme eu ir aumentando o volume, é, na hora que aqui entende que já, já tá no máximo desses 50 volts, aí ela começa a aumentar aqui, 60, 65, 70, ela vai até 90, ela, ela começa a conduzir esse daqui, ela monitora, ah, o nível de saída, o nível de entrada, né, ela vai entendendo que eu tô entrando com mais volume, então, ela tem que, ah, alimentar com mais tensão, é um, um sistema novo, tá, pessoal, é, pessoal, é, que, que, que faz manutenção, vai ver, né, vários modelos, várias marcas trabalhando dessa maneira, tá, então, é, sempre façam teste aqui, isso daqui é um diodo, tá, parece o diodo daquelas, é, aquelas fontes de computador, né, que entra alternado do lado e sai contínuo no meio, né, no caso aqui, ele é um diodo pra não deixar a tensão alta entrar na, na saída de tensão baixa, tá, não virar um loop pra não danificar o retificador nem o transformador, tá, então, isso daqui é, é um diodo de proteção, então, aqui eu tenho os dois sistemas de chaveamento, né, da tensão mais alta, tensão nominal, aqui a parte do pré-amplificador, ela trabalha com limitador, circuito de rampa, né, é, mas tá aí, pessoal, vidinho diferente, né, aqui é o circuito inversor de fase, todas as potências que tem a função bridge, provavelmente vocês vão notar um circuitinho aqui, uma plaquinha, e, e vocês vão ver a senoide, né, ela sendo invertida, um canal é invertido, quando você põe bridge, aí você só entra com, é, sinal de um lado, tá, pessoal, não tem problema você entrar com dois sinais, ela vai pôr em paralela a entrada e vai pegar o sinal de uma entrada, tá, e aí ele vai inverter um canal, o outro ele vai amplificar normal, esse canal que tá amplificando invertido vai ser o negativo do bridge, e o sinal que tá amplificando o sinal normal, sem inverter, vai ser a saída positiva, é muito legal, vocês vão notar que a placa da fonte, ah, Leonel, mas tá faltando capacitor? Não, é que essa placa, ela serve tanto pra 2.000 como pra 5.000, né, então assim, a fábrica já deixa pré-disposto, né, e, e aí é só, por exemplo, se for a potência 5.000, a linha de montagem vai completar aqui os capacitores e vai completar aqui os transistores, tá, o transformador da 5.000, ele é um pouco maior, tá, pessoal, então assim, é, não é só colocar os capacitores transistores que ela vai dar 5.000, não, ela vai aumentar, sim, um pouco a potência, vai melhorar a temperatura, vai trabalhar bem mais baixo, né, porém, pra dar a máxima, os 5.000, é, aí eu tenho que aumentar também a corrente dos transformadores aqui, mas enfim, é, quem tem aí, não, não é necessário fazer nenhum tipo de alteração, tá, pessoal, só quem tem conhecimento e gosta de mexer, sim, mas se não, pode trabalhar com ela original, não tem problema, é, o que que causou, é, esse problema, provavelmente, tá, pessoal, o cliente comenta ali que teve, é, era conectado por P10 na caixa e o P10, ele escapou, quando ele escapa, pessoal, a parte positiva, que é um P10, tá, pessoal, é, a parte positiva, quando escapa, ela entra em contato aqui com o negativo através ali do, é, do plug, né, então, ela foi tendo esses, é, pequenos curto-circuito, né, então, a vez o P10 escapava, né, era conectado novamente, voltava a funcionar, porém, em um determinado volume, ele deve ter, com a vibração da caixa, né, ele escapou, e aí o, 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 o circuito limitadora, provavelmente, deve ter atuado, ou deve ter algum surto de corrente, e danificou os resistores aqui, ó, é, a gente vai depois montar ela, mas, uma prévia aqui, pessoal, é, vamos testar com o gerador de sinal aqui no osciloscópio, depois eu vou testar na caixa, tá, pessoal, baixar o volume aqui, toda vez que você for ligar um amplificador, você que trabalha, né, às vezes você faz aluguel de som, né, trabalha aí com locação de som, enfim, sempre liga a potência com o volume baixo, por mais que a potência tenha um circuito rampa, eu acho sempre legal você ligar ela com o volume baixo, aqui vocês vão notar, tá lá na lâmpada série, tá, lá, a lâmpada deu uma piscadinha só, e aqui eu tô entrando com uma amplitude de 100 milivolts, vou aumentar o canal, tá sendo amplificado, tá vendo, não tem, não tá ceifando o sinal, tá vendo, tá bem legal, o sinal não tá sendo ceifado, não tá ligando lâmpada série, né, a ventoinha tá rodando na velocidade nominal, bem legal, bem bacana, eu vou dar sequência aqui na, no serviço, né, depois eu vou montar o PA, e aí a gente prossegue aí com os testes, aí pessoal agora, é, tô aplicando 40 hertz, ó, gerador de sinal, deixa eu aumentar 50 hertz, que é o padrão aí que a gente, pra gente poder ouvir alto-falante, ó, porque 50 hertz, ó, a caixinha minha não responde, né, vou colocar. Tá bom, do gerador de sinal que você pode trabalhar aqui, ó, é, 50 hertz, é, 500 mili de entrada, 5 volts, volume, tá, metade, tá, aí ó, 50 hertz, caixinha ligada aqui, vou aumentar pra 100 hertz, tá, pessoal, 100 hertz, senoide não distorce, ó, deixa eu abrir aqui um pouquinho, ó, pra gente visualizar ela, ó, que beleza, ó, a amplitude aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, pessoal, senão, vai, deixa eu colocar aqui, aí, ó, que beleza, ó, com 900 mili de entrada, eu tenho 9 volts na saída, 100 hertz, ó, aqui já dá pra ouvir, tá vendo, vou aumentar um pouquinho mais a amplitude, aqui, 1.2 volts, eu tenho 11.4 na saída, 100 hertz, ó lá, sinal, e tá no meio aqui, eu não vou abrir muito aqui, pessoal, dá pra aumentar, só que eu não vou abrir muito o volume aqui, porque minha caixinha aqui não suporta muita potência, tá, isso tá aí, funcionando de belíssima forma, com amplificador, hein, andando sequência aqui no serviço, eu já volto, tá aí, pessoal, finalizando mais um serviço, rapaz, esse foi pegado, hein, quarta-feira, dia 6 de janeiro, hein, finalizando aqui, ó, como eu havia explicado, pessoal, aqui eu tô aplicando 100 hertz, tá, tá em teste o amplificador, tá, é, tá ligado aqui, não tá quente, tranquilo, é, eu deixei funcionando por um bom tempo agora, curva e acenoide perfeita, tá, legal, deixa eu baixar um pouquinho só pra não atrapalhar, eu vou desligar aqui, pessoal, mas é pra não atrapalhar a gravação, tá, então tá aí, só comentar um pouquinho do funcionamento, né, é, o amplificador chegou aqui sem áudio, né, nos dois canais, um canal ele ainda raspava um pouco, mas não funcionava, tá, foi, fiz um pente fino, tirei todos os transistores, testei todo o semicondutor, diodo, capacitor, e encontrei os resistores aqui, ó, tá, é, de alimentação aqui da parte de, da, da, da excitação, né, que alimenta a parte de excitação, e o que tava raspando, o canal que tava raspando, um resistor tava bom e o outro não, que é o canal de cá, esse canal tava parado, os dois resistores, tava aberto, tá, eram uns resistores muito pequenininhos, pessoal, ó, né, aí a gente acabou colocando um resistor de um quarto de watts, né, um tamanho melhor que lá, um oitavo de watts, como é linha de alimentação, achei muito pouco, tá, coloquei o de um quarto de watts aqui também, ó, né, na parte de baixo ali, tá tudo certinho agora, e tá aí, graças a Deus aí, funcionando corretamente, e, é, até eu ia comentar aqui, pessoal, né, o crédito dessa manutenção, vou deixar ali com o nosso amigo, até vou deixar o link do canal dele aí, Renato RMS, viu, ele é um menino aí que manja demais de amplificador, tá, é, de todo, todo tipo desses amplificadores assim de, de som de banda, né, olha, desde amplificador de mil, três mil, cinco mil, é, oito mil watts, eu já vi ele fazer manutenção, o cara é dez, tá, depois você se inscreve lá também no canal dele, vocês vão ver o trampo que ele faz, é top, tá, ele faz modificação aí pro amplificador ficar em, trabalhar em dois ohms, ele agora tá fazendo um sistema, pessoal, esse já vem de fábrica, tá, mas ele faz em potência desse porte aqui, a função bridge, tá, pra ligar em ponte, você imagina o ser amplificador de dois mil watts, né, sem a opção de bridge, você poder ligar ele em bridge, né, então quer dizer, o cara é bacana, viu, dá uma, dá uma conferida no canal dele ali, vai ficar aí na descrição, o link ali, vocês vão gostar sim do trabalho dele, tá de parabéns, Renato, um forte abraço, agradeço muito aí, com certeza é as dicas aí, valeram ouro aí na manutenção desse amplificador, né, pessoal, eu havia comentado no comecinho do vídeo, é, esse é um amplificador diferente dos amplificadores que a gente tá acostumado, né, que tem aquela placa cheia de transistor, né, aqui tem o excitador e tal, esse daqui, esse sistema, ele trabalha, o PA dele tá aqui, ó, aqui é a parte de potência, né, o PA, tá, aqui é a parte de pré-amplificação, né, a parte de excitação, né, aqui tem os limitadores, e essa etapa aqui no meio é a fonte, então conforme eu vou entrando com áudio aqui, tem uns diodos aqui, ó, é, eu vou entrando com nível de áudio, ele vai amplificando, dependendo do tamanho da amplitude do sinal que eu tô entrando no amplificador, que eu tô, é, injetando aqui, o que que acontece? O sistema aqui da fonte, ele comuta e começa a conduzir esses dois transistores aqui, ó, e aí começa a aplicar uma tensão mais alta nos coletores aqui dos transistores, e aí o amplificador vai aumentando a potência, né, conforme o sinal de entrada, então é muito legal porque você trabalha com amplificador bem mais frio, porque a corrente circulante é menor do que no amplificador tradicional, né, porque no amplificador tradicional, né, não tem pra onde correr, pessoal, é o triângulo de potência, né, se você tem uma potência alta com uma tensão não tão alta, você vai ter que ter uma corrente alta, que potência é tensão vezes corrente, né, no caso aqui, como você tem tensão alta, né, você necessariamente não precisa ter uma corrente tão alta, na hora que eu quero mais potência, eu aplico mais tensão, eu mantenho um nível de corrente num nível, assim, não muito alto, então eu não preciso trabalhar com tanto transistor, né, é legal, foi uma jogada legal que a fábrica montou, né, tem aqui os dois níveis de tensão, ó, tem duas fontes aqui, vocês estão vendo, porém é complexo de mexer, viu, pessoal, pensa, eu confesso que eu suei a camisa aqui, né, conseguimos aí, graças a Deus, finalizar, mas dá trabalho, viu, é totalmente diferente do que a gente tá habituado, né, mas tá aí, pessoal, então eu vou finalizando o vídeo por aqui, essa é uma Mark Audio 2.02 mil watts, né, convido você a se inscrever aqui em nosso canal, né, deixa o seu like, acompanhe nossos vídeos aí, a gente, é, sempre que pode, tá compartilhando vídeo de várias coisas, tá, pessoal, não só de, de coisas de rádio, mas de eletrônica e de eletrônicos em geral, né, equipamentos eletrônicos, enfim, beleza, pessoal, agradeço muito a todos, agradeço mais uma vez ao Renato pela ajuda e pela força e vou deixando um abraço aqui pra todos aí, espero vocês aí no próximo vídeo, tá, já é, pessoal, Deus abençoe, até mais, valeu! Tchau, 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 tchau!